pastor vlog, moto vlog, pregando o evangelho sobre duas rodas, Goiães, Minas Gerais eu tenho a palavra de Deus pra você elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra pastor vlog, moto vlog, pregando o evangelho sobre duas rodas, Goiães, Minas Gerais é isso aí, hoje aqui na minha casa, te recebendo aqui com a maior alegria, com muita alegria em nome de Jesus, que Deus te abençoe, amém? Deus seja louvado na tua vida vou apresentar algumas coisas que eu ganhei aqui, maravilhosas e é uma alegria pra mim, mostrar pra vocês também, amém? A mesma alegria que eu tenho que você tenha também na sua vida, mas antes eu quero cantar aqui um pagodinho maravilhoso bom? guarda a letra dessa música eu marquei um encontro com Deus 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 nesta noite infeliz neste santo lugar neste santo lugar eu marquei um encontro com Deus seu amor é real seu amor é real sua paz Eu marquei um encontro com Deus Marquei no seu quarto Eu marquei um encontro com Deus Neste santo lugar de oração Neste santo lugar de oração Se o amor é real Sua paz Eu marquei um encontro com Deus Eu marquei um encontro com Deus Eu marquei um encontro com Deus Melhor coisa que tem é Jesus Deus te abençoe Só escrever que eu retribuirei E então, tá aqui na minha mão Agora eu vou colar ele, amém? Eu quero o Senhor aqui também, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus Vou colar aqui que não pode errar Ó, que benção Tá aí Daniel, amante das duas rodas Tá aí a galera aí, ó Marcelo, F1000 Meu amigão Arrazek883 Tem o Tami Urso aqui também Então a galera aí, Cristiano GP Também tem o Marcelo aqui também Tem o Claudio Ivan Silva República Bikers aqui Tem o primeiro que eu ganhei do Márcio da Kavazaki Tem o GS500 Marcão Já não está mais com a gente Também tem o Dennis da Fazer Tem o Luiz Carlos 842 Tem o Duda Cell Tem a galera boa aí Rubão da Motarde Também que benção de Deus aí Louvado seja Deus Deus é bom Aqui tá o Escapo no Cerrado, né? Do nosso amigo Fábio O Tami Urso tá aí O Tami Urso aí tem cada vídeo Edição maravilhosa, né? Aí, mais um aí Agora do Jiroba Jiroba louco Vamos ver se eu consigo colocar ele aqui Que eu tô só com a mão Cola aí, gente boa Aê Colou Mais um pra coleção aí Jiroba louco Esse aqui que eu comprei a Riro É isso aí Agora do Carlos F788 Escreve lá Deus te abençoe Em nome de Jesus Escreve nesses canais Tenta gravando Passa o teu vlog Passa o teu vlog Amém? Tava mostrando a Riro 2 Tem outra coisa aqui também Que eu não sei Se você soubesse Me fala qual é esse acessório Pra que que ele serve, ok? Já coloquei os adesivos Tá tudo ok Deixa eu pegar a peça aqui Você vai me informar muito bem E eu falei que Mostrei dois microfones Não Tem outro microfone também Essa peça aqui Eu não sei o que que é isso Claro que eu sei Que isso aqui é uma tampa Com certeza Agora eu não sei O que que é Esse laranjado aqui Se você soubesse Me informe por favor Ok? E eu quero mostrar também Que Se não tiver no capacete Também não adianta Riro 2 Então aqui Está instaladinho Olha que maravilha Rapaz Para instalar nesse capacete Aqui Que é o Helt Né? É muito complicado Então Por que que é muito complicado Pastor? Porque essa parte aqui É muito fininho E é estreitinho Não é uma parte Que é onde a base Vai ocupar todinha Não Mas não Tem sistema aqui De ventilação Então o que que eu faço? Eu aumento a parte de baixo Bem mesmo Não fica bonito não Mas não fica feio não Porque o acabamento Eu dou com esmalte Pego Durepox Eu não confio na cola Ok? Eu não confio na cola A cola que vem da 3M No caso Não é porque ela é ruim Não Eu não confio Porque se vier o sol Será se pode dar alguma coisa Eu nunca testei Nunca tive o prejuízo Graças a Deus Quando eu colei ela De ter caído não Mas se for precaução Eu prefiro colar Com araldite Araldite é bater e valer Não se escapa de jeito Não é só Deus mesmo querendo Tá? Então aí Ficou perfeito Fica um pouquinho maior Aqui Está vendo? Porque ela não tem espaço Aqui Mas ficou fácil de fazer Se você quisesse Ter um health Com dificuldade Você se mandar Uma mensagem Para você não conseguir não Eu faço um vídeo Assim rapidinho Para te mostrar Eu não Então está aqui Aqui eu coloco A Hero 2 É o capacete Que eu filmo mais com ele Vou te mostrar O da SJ4000 Eu também não vou abandonar A SJ4000 Eu quero fazer Edições Igual o Tami Osso faz Alguns irmãos aí fazem Que coloca Coloca na mão Coloca no guidom Então eu quero fazer Se Deus quiser Eu vou fazer Eu não sei editar Mas qualquer coisa Luiz Me dá uma força aí Falou? Luiz é boa na edição E outros caras que são fera E essa aqui Já é mais fácil Embora porém É o mesmo problema A cavidade aqui É curta Ok? Não vai caber Essa barzinha aqui Então o que eu faço? Eu estico mais A parte de baixo Então vai ter A aderência no capacete Mas estica ela mais Porque se não Se eu não colocar Essa aderência Como é que vai ficar A câmera? Vai ficar assim E se ficar assim Eu vou filmar Só pra baixo E eu Na realidade Tem que ficar assim Pra cima Não é isso? Porque presta uma Muita atenção Quando eu me inclino Que eu vou estar assim Na moto A câmera aqui Ela continua O que? Ela continua ereta Continua reta Pra frente Entendeu agora? Se ela ficar assim Você coloca E recoloca direto Vai filmar só pra baixo Então essa cavidade Debaixo Que tem que ser maior Também tá aqui Durepox Araldite A inclinação aqui Já testei Maravilhosa Ok? Essa aqui É o SJ4000 Então a câmera Vai ser instalada aqui Mas claro Vou colocar no guidom Esse capacete Que é esse Escamoteável Também não tem segredo Qualquer coisa Pode me perguntar Tá ele escamoteável Aqui ó Abre ele Ok? Aí você vai Trava com certeza Tá travadinho Regula do jeito Que você quiser Se tiver muito baixo Você dá uma regulada A inclinação É isso aí Então Encerrando aquele Víde parte 2 Então da Hero 2 Aquele acessório Eu não sei Vem mais outro microfone Então Ganhei 3 microfones Na compra Que a minha irmã me deu O outro tá aqui dentro Já instaladinho Tudo direitinho Com espuminha Então Deus te abençoe Em nome de Jesus Passa o teu vlog Mota o teu vlog Pregando o evangelho Sobre duas horas É só escrever Que eu retribuirei Amém? Deus te abençoe Em nome de Jesus Eu vou te abençoe